O que você está agora, Fernanda? E Alan, tudo bem? Eu continuo aqui na concentração, a gente ainda ouve o samba da realeza, mas o pessoal da Vila da Mapa já está se preparando para entrar na avenida. E eu estou aqui do lado do Kenny Bastos, que olha essa carinha dele, novinho, assim, acha que ele é novo no carnaval. Mas ele desenvolveu o tema da Vila da Mapa e não foi a primeira vez, né, Kenny? Isso, é a segunda vez que eu desenvolvo um tema, né? Em 2002 eu fiz da Copacabana. Além de há quatro anos eu trabalhar como figurinista na União da Vila do IAPI. É verdade, né? Tu já passou aqui ontem na avenida, né, como figurinista. E qual é a diferença, assim? É uma emoção diferente? Como é que é? Ah, é muito gostoso, né? De toda forma a gente vê o nosso trabalho bem representado. Na União da Vila do IAPI a gente vê a materialização dos figurinos, né, das fantasias. E aqui na Vila Mapa a gente vai ver a materialização do trabalho no desenvolvimento da escola como um todo, né? Vocês estão falando de olhar, né? Como é que vai ser isso? Então, falar de olhar é falar de misticismo também, né? Porque o olho e a visão podem representar diversas maneiras da gente sentir a nossa alma, sentir as nossas emoções. Então, é isso que a Vila Mapa vem mostrando no Carnaval esse ano. É um tema bem legal. A gente vai ficar aqui, então, para acompanhar. A gente continua na concentração. Vai contigo de novo, Alan. TVE Carnaval 2012. Cultura muda a sua vida. E neste momento vamos fazer mais uma troca. A Alice, que esteve conosco desde o início dessa transmissão, vai sair e vai dar lugar ao Vavá, que já está aqui a posta, ao nosso lado, esperando. Mas antes disso, eu quero chamar o Vinícius Machado. Vinícius, o que tu traz de novo para nós aí, meu querido? Alô, Alan. Seja bem-vindo, meu compadre. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Eu estou aqui com o casal de mestre Sela Porta Bandeira, a Silvia, essa maravilhosa Silvia e o Carlos, que estão aqui conduzindo. Silvia, a pista está molhada. Tem algum problema para vocês evoluírem? Problema sempre tem. Mas a gente está acostumado já que é o terceiro ano que a gente desfila já com chuva. Mas não tem problema nenhum. A gente está preparado. O calçado foi preparado para chuva também. Está tudo certinho. É, eu estava falando aqui na transmissão que no domingo já tem essa característica de chover nos desfiles aqui do Grupo A. Para vocês, então, está tudo tranquilo. Tudo certinho. A gente vai com muita tranquilidade fazer esse belo desfile que a Vila Mapa merece. Está tudo certinho com a gente. Vocês estão bonitos, viu? Alô, Carlos. Para você, está tudo tranquilo para passar nessa avenida com essa maravilhosa aqui? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. A Silvia é maravilhosa mesmo. É o segundo ano da gente dançando junto e com certeza a gente está preparado para levar um bom trabalho e também desenvolver um bom bailado para a Vila Mapa. Silvia, você disse que me ama. Eu que te amo, meu amor, viu? TVE, Carnaval 2012, a cultura muda sua vida. É isso aí, Vinícius. Bom, e já estamos aqui agora com o Oswaldo Ferreira Reis, mais conhecido como Vavá. Bem-vindo. Mais uma vez, né? Está retornando. Eu estou retornando. Boa noite aos telespectadores da TVE mais uma vez. Depois desse intervalo, eu volto para comentar daqui para frente as escolas que estão disputando aqui o grupo intermediário A. A noite está sendo interessante. A Império do Sol, a Praiana, a Realeza, estão fazendo um bom espetáculo. O páreo da disputa está interessante, Alain. Está bem interessante, está bem equilibrada. A Império do Sol fez um belo desfile. A Praiana fez um belo desfile. A Realeza está terminando o seu desfile. Mas é quesito, né? Carnaval é quesito. E aí os jurados têm que apresentar, responder aos seus questionamentos, às suas planilhas e construir as suas notas. Vamos ver, vamos ver. Mas a noite está bonita. Está muito bonita. Muito bem, muito bem. Pinha, me diz. O que você tem achado, então, até agora do que tem visto? Eu vou confessar para vocês. Inclusive, agora recebi uma mensagem aqui de um grande amigo, um grande carnavaleiro, que está ligadinho na TVE, meu amigo Jorge Pérez, da Império da Zona Norte. Mandou aqui, está muito boa e bonita a transmissão. E eu achei que essas duas, as três primeiras escolas ficaram muito parecidas. É um detalhe que possa definir entre essas três primeiras escolas. Evidentemente, temos aí algumas entidades experientes que ainda irão desfilar, que é o caso da Niterói, a Academia de Niterói, uma boa escola de samba. Aí nós vamos ver uma diferença um pouco na Imperatriz Leopoldense, que é uma escola de uma outra cidade, assim como a Niterói, que tem outro recurso. Temos também a Academia de Samba Puro, que desceu o ano passado do grupo especial. Então, tem uma estrutura diferenciada. Eu acredito que a noite vai preencher todos os requisitos e vai nos deixar muito satisfeitos por estar podendo mostrar para a população do Rio Grande do Sul que o Carnaval de Porto Alegre é interessante também nos outros grupos, não só o especial. As escolas até aqui, então, não deixaram nada desejado? Ah, se tu for analisar friamente, né, na questão... Mas a gente sabe como é que é o Carnaval. O Carnaval é feito de muita dificuldade e que se tu não for uma pessoa que saiba gerir dificuldades em outros grupos que não sejam o especial, inclusive algumas escolas no especial também, você vai ficar reclamando. Então, essas entidades que passaram não reclamaram. A Academia de Samba Praiana teve dificuldades o ano passado, desceu e aí voltou e fez um bom desílio. Tomara que a Praiana permaneça nessa linha, né? E a realeza há dois anos vencendo a vice-campeã do Carnaval. Vamos ver esse ano. Perfeito. Quero chamar, então, mais uma vez a Fernanda Machado, que está lá na concentração. Fernanda, é contigo, guria? Estamos aqui na concentração da Vila da Mapa, mas antes da Vila da Mapa tem um bloco aqui prontinho para entrar na avenida. Eu estou aqui do lado do secretário de Saúde de Porto Alegre. Conta um pouquinho, secretário, que bloco é esse? O que vocês estão vindo fazer na avenida hoje? Este é o bloco da saúde. Todos os anos a Secretaria da Saúde participa do Carnaval de Porto Alegre, mas este ano nós viemos com uma equipe maior. Nós estamos com pronto atendimento avançado aqui, para atender situações de urgência. Além disso, nós estamos com outro stand que está trabalhando com a questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. a AIDS, hepatites virais e a questão também do racismo. E nós temos feito uma entrada na avenida todos os dias, que é o bloco da saúde, que procura passar então com todos os sistemas, mostrando para o pessoal que está nas bancadas e nos camarotes o trabalho da saúde dentro do Porto Seco. A alegria desse bloco da saúde é a mesma, né? É a mesma. Apesar de a gente estar trabalhando, tem que se trabalhar sempre com alegria, principalmente no Carnaval. É isso aí, a gente vai acompanhar então esse bloco da saúde, que vai pisar na avenida daqui a pouco. Eu volto agora contigo, Alan. Carnaval 2012, TME, cultura muda a sua vida. Legal, Fernanda, muito obrigado. Interessante nós falar também, Pinha, que nós temos algumas diferenças dos desfiles de ontem, de sexta e de sábado, para os desfiles de hoje. De sexta e de sábado, as escolas do Grupo Especial estão num patamar de ganho financeiro um pouco melhor do que as de hoje. E também o problema da chuva, que de alguma forma acaba trabalhando. A arquibancada hoje não está tão cheia quanto esteve nos outros dias. Nós estávamos querendo, quase implorando, quase implorando por essa chuva, mas ela veio num momento em que não foi o melhor para essa noite de carnaval. Mas eu quero dizer ainda para as pessoas que quem deseja vir a Porto Seu, que venha. Os espaços estão possíveis nas arquibancadas, você pode se acomodar com conforto hoje. Está um pouco mais fresquinho, mais suave para fazer carnaval, para se divertir. E hoje, infelizmente, tivemos essa noite que atrapalhou um pouco os planos de quem queria vir para o Porto Seco, né, Alain? Eu quero aproveitar aqui e chamar o VT do Encontros do Samba. Bota aí. Vem comigo! Canta! 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 Uh, gente! Academia de Samba do Pinheiro! Unidos da Vila Mapa! Olha aí quem chegou, meu escorpião, à primeira vista, brotou paixão. Sou sinto o Pinheiro, seu olhar certeiro, a Mapa conquistou seu coração. Olha aí quem chegou, meu escorpião, à primeira vista, brotou paixão. Sou sinto o Pinheiro, seu olhar certeiro, a Mapa conquistou seu coração. Mas veja, veja, a Santa Beleza, a Mãe Natureza a se conquistar. E nesse show de coro, a história é quem se dure o seu olhar. Seja a identidade de um povo, com o valor e do povo, para o que ele está. Na história, terra à vista, o amor à conquista, mas não se engane, não se entregue à ilusão. Se não enxerga o mundo, abra o seu olho, no óculo da solução. A Vila Mapa vai passar, e colorindo o povo, nesta cidade, vem o Pinheiro emocionar. Em meus olhos transbordar, gotas de felicidade, a Mapa, a Vila Mapa vai passar. E colorindo o povo, nesta cidade, vem o Pinheiro emocionar. Em meus olhos transbordar, gotas de felicidade, no espelho, no espelho, a alma, reflete, e a verdade, o gesto de amor, afeto e a verdade. E o seu olhar, sinceridade. Quando tem um grande olho gordo, todo cuidado é pouco, um banho de sol grosso, para proteger, quem nunca cuidou da vida alheia, na janela, o webcam, o BBB. É carnaval, cai na folia, nessa noite de alegria, corria, vou filmar você. Olha aí quem chegou, meu escorpião, à primeira vista, lotou paixão, trouxe do Pinheiro, seu olhar chequeiro, a Vapa conquistou seu coração, olha aí quem chegou, meu escorpião, à primeira vista, lotou paixão, trouxe do Pinheiro, seu olhar chequeiro, a Vapa conquistou seu coração, mas veja, veja, a tanta beleza, a mãe da pureza, a se contemplar, e nesse, e nesse show de cor e novo, história quem seduz, o seu olhar, seja a identidade de um povo, ou um colorido novo, para o beleza, na história, na história, terra vista, o amor a conquista, mas não se engane, não se entregue à ilusão, se não enxerga o mundo, abra os seus olhos, pro óculos a solução, a Vila Mapa vai passar, e colorido por esta cidade, vem o Pinheiro emocionar, em meus olhos transportar, roda de felicidade, a Vapa, a Vila Mapa vai passar, e colorido por esta cidade, vem o Pinheiro emocionar, em meus olhos transportar, roda de felicidade, no espelho, no espelho, a alma, reflete, a verdade, o gesto de amor, afeto e habilidade, de no seu olhar, sinceridade, quando tem um grande olho gordo, todo cuidado é pouco, é isso aí, é isso aí, é isso aí, vocês estavam assistindo aí, o Encontro do Samba, eu já estou aqui com o presidente de Baia, e aí presidente, está tudo certo, a Vila Mapa vai arrebentar na avenida? Se Deus, nosso senhor quiser, a gente vem na garra, e na superação, que é uma comunidade que gosta muito da cultura carnaval, foi o que a gente conseguiu fazer, e é isso aí, muito obrigado pela TVE, por reconhecer o nosso trabalho, valeu, tudo certo, presidente, então, que a Vila Mapa seja, se consegue a campeã, uma boa sorte para vocês, e vai lá, para você ver a sua escola, vou falar com a Laerte aqui, por favor, olha a Laerte, Laerte que é uma obstinada aqui no carnaval, e aí tudo certinho, para a Vila Mapa passar na avenida e arrebentar? Estamos chegando aí com força, com garra, a nossa comunidade descendo com tudo, para tentarmos fazer um bom carnaval, apesar de todas as nossas dificuldades, que nós temos, e enfrentar com ideias, irmãs, que tem cachês diferenciados do nosso, estamos aí para fazer um bom carnaval. Boa sorte, Laerte, boa sorte, TVE Carnaval 2012, a cultura muda a sua vida. Muito bem, Vinícius Machado, muito obrigado, nós tivemos também aí, você estava assistindo, um trechinho pequeno, do Encontros do Samba, que fizemos com a Unidos da Vila Mapa, a próxima escola está chegando aí. Isso, a escola do presidente Baia, apareceu ali falando com o Vinícius, o Baia é o que é, um aficionado, pela Vila Mapa, há muito tempo ele gera o carnaval da Vila Mapa, e é uma daquelas coisas que, a gente particularmente sabe, uma escola de comunidade, que tem dificuldade, mas sempre faz carnaval legal, o bom realmente é isso do carnaval, a dificuldade existe, mas o pessoal sempre supera, e traz a escola para a avenida, e bota o bloco na rua, como nós estamos vendo aqui, o bloco da saúde passando aí, dando um recadinho legal aí. Vavá, conversava com o Pinho aqui, sobre as diferenças, dos desfiles que tivemos, na sexta e no sábado, as escolas do grupo especial, para hoje, domingo, e que as escolas, que estão de plano, são do grupo intermediário, por conta de uma questão financeira. Ah não, sem dúvida alguma, a diferença, ela é gritante, não é? Porque as escolas do grupo especial, elas recebem um apoio, maior do que, em valor de cachê, em valor de aporte, que elas podem buscar, com recurso da Lei Rouanet, de incentivo à cultura. Então, o espetáculo que se fez, sexta e sábado, aqui no Porto Seco, foi um espetáculo grandioso, de um bonito visual, a tantas escolas, que estão aí, favoritas, como Restinga, Império Zona Norte, Vila de Ipi e Imperadores, na minha modesta opinião, estão em um nível adequado, para buscar o título, mostraram um belo carnaval, não que as outras não tenham mostrado, mas essas quatro, mostraram um potencial magnífico, e deram uma qualidade, para o nosso carnaval de Porto Alegre. Hoje, o grupo intermediário A, já tivemos aqui, em Péras do Sol, e a Praiana, entraram com vontade, de voltar ao especial. Nota-se que a preocupação, acompanhando o organograma, pequenos detalhes, assim, na apresentação do enredo, mas a preocupação do carnavalesco, de ambas, Império Zona Norte e Praiana, foi de mostrar um carnaval, adequado ao grupo especial. Então, realmente, as entidades que passam aqui, não tem um aporte financeiro, do grupo especial, mas, em compensação, estão fazendo um esforço, para chegar lá. Mas, todas têm a vontade, a garra para vencer. Todas têm a garra, a vontade para vencer, e, principalmente, de fazer carnaval, porque eu cheguei cedo aqui, e vi a força da, da, unidos, da Coab, né, da Coab Cavalhada. ali mostra, a garra do povo carnavalesco, de Porto Alegre, chovendo, as pessoas, defendendo, aquilo que elas mais gostam de fazer, que é o carnaval. Foi, assim, bonito de ver, a garra, na chuva, na hora da chuva, e a Coab Cavalhada veio, veio com o seu símbolo, que eu achei, assim, fantástico, o símbolo da Coab Cavalhada, pena que a TVE, ainda não estava transmitindo, mostrou que aquela comunidade está preparada, está com vontade de fazer carnaval, de se apresentar no Porto Seco. A noite de hoje, de amanhã, é isso. São comunidades que vêm, para brincar e para fazer carnaval, verdadeiro carnaval. Porque são escolas de comunidade, não é isso, Pinha? É, mas agora eu acho que o maior aporte, que esse carnaval do Grupo A, e do Especial, está recebendo, é essa cobertura da TVE, essa visibilidade nova, dá oportunidade para as entidades, também, buscar uma estrutura melhor, entendeu? Vou aparecer na televisão, vou aparecer na TVE, para todo o estado, para todo o país, e isso já ajuda, de uma outra forma, para que as entidades, possam captar recursos, né, Vavá? Realmente, Pinha, a transmissão, do desfile da Comanche, hoje, pela TVE, fazia muito tempo, que as tribos, não iam para a televisão. Mas, e hoje, tu viu, aquela beleza, que foi o espetáculo da Comanche, com o ritmo indígena, com a coreografia indígena, com a beleza dos bandeiristas, com a apresentação aqui. Só que, quem não vem aqui no Porto Seco, não assiste. Exatamente. porque a grande imprensa, vamos dizer assim, não se interessa por esse produto cultural, que hoje a TVE está transmitindo. E isso, o ano que vem, pode refletir para as entidades. Com certeza. Porque é uma vitrine, de mostrar a qualidade do trabalho delas. A TVE já está dando o seu aporte. 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 Olha aí quem chegou, meu escorpião, a primeira vista, notou paixão. Doce do pinheiro, seu olho acerteiro, a mapa conquistou seu coração. O que é que está dando o seu aporte. O que é que está dando o seu aporte? O que é que está dando o seu aporte? A história, a história, a terra vista, o amor a conquista, mas não se engane, não se entrega, é ilusão, se não enxerga o mundo, abra o seu salho, eu não coloquei a solução, a Vila Mapa vai passar, recolorindo por certa cidade, tem o Piero emocional, em meus olhos te acordar, vontade de felicidade, a Vila Mapa vai passar, recolorindo por certa cidade. Essa cidade, vem o Piero emocional, em meus olhos te acordar, vontade de felicidade, a Vila Mapa vai passar, recolorindo por certa cidade, a Vila Mapa vai passar, recolorindo por certa cidade, a Vila Mapa vai passar, recolorindo por certa cidade. A janela ué do campo, o que bebeu É carnaval, cai na folia Nessa noite de alegria Sorria, vou filmar você Olha aí quem chegou, meu escorpião A primeira vista, notou paixão Doce do Pinheiro, seu olho acerteiro A mapa conquistou seu coração Olha aí quem chegou, meu escorpião A primeira vista, notou paixão Doce do Pinheiro, seu olho acerteiro A mapa conquistou seu coração Veja, a tanta beleza A mãe natureza, acho e contempla E nesse show de cor e luz Escola que seduz o seu olhar Seja a identidade de um povo Ou o colorido louco, pare beleza Na história, terra vista O amor a conquista Mas não se engane, não se entregue, é ilusão Se não enxerga o mundo, abra os seus olhos No amor a solução A vila mapa vai passar E o colorido por essa cidade Tem o Pinheiro emocional Tem meus olhos transbordar Conta de felicidade A vila mapa vai passar E o colorido por essa cidade E o Pinheiro emocional Tem meus olhos transbordar Conta de felicidade No espelho, no espelho A alma reflete a verdade Com gesto de amor, aperto e aberto Com gesto de amor, aperto e aberto Com gesto de amor, aperto e aberto Quando tem um grande olho Todo cuidado é louco Um banho de salvaço para proteger Quem nunca cuidou da vida neia Na janela, o L.C. O BBB É carnaval, cai na fria Nessa noite entre alegrinhos Sorrirá, vou filmar você Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Notou paixão Doce do Pinheiro Seu olho acerteiro A vila mapa conquistou seu coração Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Notou paixão Doce do Pinheiro Seu olho acerteiro A vila mapa conquistou seu coração Veja Veja Atrás da beleza A mãe natureza Arte com Deus E nesse show de coros A história é vencedor O seu olhar Seja a verdade de um povo Com colorido novo Para embeleza Na história Terra vista O amor a conquista Mas não se engane Não se entregue É ilusão Se não enxerga o mundo Abra os seus olhos No órgão da solução A vila mapa vai passar E colorido por essa cidade É o Pinheiro emocional Em meus olhos Como dá Volta de felicidade No espelho No espelho No espelho No espelho No alto Reflete a verdade Com gesto de amor A pedra e a tristeza E no seu olhar Sinceridade Volto Quando tem um grande olho Todo cuidado Todo cuidado Todo cuidado é pouco Um banho de sal Brasso Para proteger Quem nunca cuidou Da vida alheia Da janela O M-Camp O BBB É carnaval Cai na folia Essa noite De alegria Sou virão Vou filmar você Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Notou paixão Doce do Pinheiro Seu olho acerteu A mamãe conquistou Seu coração Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Notou paixão Doce do Pinheiro Seu olho acerteu A mamãe conquistou Seu coração Veja a tanta beleza A mãe natureza A arte com o rio E nesse show de corno A história é crescer No seu olhar Seja a identidade De um povo Com colorido novo Para envelhecer A história é a história Na cobertura do Carnaval 2012 Estamos assistindo agora Ao começo do desfile Da Unidos da Vila Mapa Que foi fundada No dia 27 de fevereiro De 1991 Recentemente a Mapa Andou trocando aí As suas cores Seu símbolo Antigamente Ela usava As cores rosa Azul e amarelo E trocou agora Amarelo, azul E verde Então trocou O rosa pelo verde O verde simbolizando O Pinheiro E quanto ao símbolo Era representada A escola por dois peixes E acabou agora Sendo representada Por um escorpião Esse escorpião Que está na letra Inclusive do samba Deste ano Vavá Estamos assistindo aqui O início do desfile Da Mapa O que tu me diz Sobre a comissão de frente A comissão de frente Da Vila Mapa Ela tenta retratar A primeira parte do enredo Fala de Osíris É A ideia que Olha aí Quem chegou Meu escorpião A primeira vista Brotou paixão A comissão de frente Vem evoluindo bem E vem apresentando A escola Que é a principal função Da comissão de frente A comissão de frente Na sua coreografia Na sua Ela deve Na sua fantasia Ela deve dar O primeiro panorama Do enredo A ser apresentado E a primeira imagem Que fica de uma escola De samba É a sua comissão de frente Está aí a importância Que as comissões de frente Hoje assumem Nas escolas de samba Em todo o Brasil As escolas de samba Investem Nas comissões de frente Porque é o momento Primeiro Da plástica Que a escola Vai apresentar Uma boa comissão de frente Certamente Bem organizada Bem sincronizada Com uma bela coreografia Retrata A organização da escola E frente O telespectador No momento Ele quer Depois do espetáculo Da comissão de frente Ficar observando Qual é o espetáculo Que a entidade Vai trazer Na avenida E a comissão de frente Deve No seu primeiro momento Junto com o estandarte Apresentar a escola O tema deste ano Nesta noite de cor e luz A visão a se contemplar A Vila Mapa Vai seduzir o seu olhar E até Eu até diria abstrato Porque caberia tudo Tanto que A ideia da Vila Mapa É trazer Através do olhar A sinceridade A paixão A luz A identidade de um povo Embelezar A história da terra O amor a conquistar Então é um tema amplo É um tema bem amplo E aí a Vila Mapa Tem que tomar As precauções necessárias Para que na hora do julgamento Ela possa passar Para o público presente aqui A verdadeira mensagem Que ela quer trazer Com este reto Mas até agora Nós estamos vendo Que a Vila Mapa Está cumprindo bem O seu papel E aí o seu olhar Certeiro A Vila Mapa Conquistou Seu coração Na empresa Seja Através da beleza A paz da pureza A se contemplar E nesse show de folho A história que seduz O seu olhar Seja a necessidade Que o povo Ou o colore do novo Para embelezar A história Terra à vista O amor à conquista Mas não se engane Não se entregue É ilusão Se não enxerga o mundo O seu valor O amor Dá solução A Vila Mapa A Vila Mapa Vai passar Tricolorindo Pô Nesta cidade Veio que ele Em emocionar Em meus olhos Estão cortados Tanta de felicidade A Vila Mapa Vai passar Tricolorindo Pô Nesta cidade Vem o que ele Eu vou acionar Em meus olhos Transcordar Tanta de felicidade No espelho No espelho Calma Reflete A verdade Não se enxerga o amor Até a vida E a visite No seu olhar Sinceridade Quando Quando tem um grande olho Quando Todo cuidado É pouco Um banho De sal Braço Para proteger Quem nunca cuidou Da vida Alheia Na janela Web Vou beber É carnaval Cai na folia Nesta noite De alegria Sorria Vou filmar Você Olha aí Quem chegou Meu escorpião A primeira vista Brotou paixão Doce do Pinheiro Seu olho acerteiro A Vila Mapa Conquistou seu coração Olha aí Quem chegou Meu escorpião A primeira vista Brotou paixão Doce do Pinheiro Seu olho acerteiro A Vila Mapa Conquistou seu coração Deixar A tanta beleza A mãe natureza A se convivir E nesse show De corno A história É crescer O seu olhar Seja a identidade De um povo Com o colorido Novo Da igreja A história A história É a racista O amor A conquista Mas não se ganhe Não se entregue É ilusão Se não enxerga o mundo Abra os seus olhos No óculos A solução A Vila Mapa Vai passar De colorido Nesta cidade Vem o Pinheiro Emocionar Em meus olhos Teus mudanças Toda de felicidade A Vila Mapa Vai passar De colorido Nesta cidade Vem o Pinheiro Emocionar Em meus olhos Tamborar Toda de felicidade No Império No Império A alma Reflete É o São Luiz Dornelis Teixeira Mais conhecido como Gegé Dornelis Ele que é o intérprete Da Unidos Da Vila Mapa Ele me comentou Várias vezes Eu vou voltar aqui Ao programa Encontros do Samba Que nós apresentamos Junto com o Vinícius Machado Na TVE Eu conversava com o presidente O Arlindo Fernando Mensa Ele me comentou E o intérprete também O Jefferson Falou que começou a trabalhar Em 1992 Junto com seu irmão Gilson Mas a primeira vez Que ele saiu Como o primeiro intérprete Foi em 2006 Na Harmonia Da Bambas Da Orgia Aqui na Unidos Na Unidos da Vila Mapa Ele está no seu segundo ano Como o primeiro intérprete É o nosso amigo Gegé Dornelis Já tem um certo Know-how No Carnaval Passando por Bambas Da Orgia Fidalgos e Aristocratas Acadêmicos da Orgia E agora está realmente Há dois anos Já cantando o samba Da Unidos de Vila Mapa Gegé De uma família tradicional De cantores de samba Enredo Irmão do Gilson Irmão do Gilmar Gilson que passa logo mais aqui Na Harmonia da Samba Puro E o Gilmar Que passou ontem Na Harmonia da Protegidos De Princesa Isabel De Novo Hamburgo Uma família Que sabe tudo de samba Muito bem Unidos da Vila Mapa Essa escola que abrange lá Alguns Algumas vilas Dentro ali Da Lomba do Pinheiro São elas A Vila Mapa A Quinta do Pontal Também a Tamanca Além também Da Vila dos Herdeiros Também é outra vila Dentro da É uma entidade Que tem uma comunidade Forte Se Levar adiante O trabalho Que o presidente Iubaia Tem levado Para manter A Vila Mapa Desfilando Que a maior dificuldade É essa Mas se ele conseguir Unir o pessoal Direitinho lá Tem uma comunidade Para fazer uma imensa Escola de samba É como a comunidade Da Restinga Que hoje Formatou o estado Maior da Restinga E tem mais Academia de samba União da Tinga Que é uma entidade Também muito forte Em razão da comunidade Né Alão É E foi impressionante Também ver Aqui No desfile de hoje Quando O locutor Oficial do evento Anunciava a entrada Da Vila Mapa A galera Aqui na arquibancada Vibrou de uma forma Impressionante Eu vou te dizer Pratio Nós estávamos aqui Falando da Afluência de público Nessa arquibancada Aqui ó Totalmente tomada Essa arquibancada Aqui em frente A nossa cabine E predomina ali Tu pode observar A cor rosa Essa mais ou menos A identificação Do pessoal Da comunidade Tu vai ver Que depois que a escola Passar O povo vai junto Vão ter que trocar Vão ter que A próxima entidade Vai ter que Mobilizar Porque esse aí Vai junto Com a escola Depois que passar Música A história Terra vista O amor A conquista Mas não se engane Não se entregue A ilusão Se não enxerga o mundo Abra os seus olhos Num óculos A solução A Vila Mapa Vai passar E com Lourenço Nesta cidade Vem o Pierre Emocionar Em meus olhos Transbordar Conta de felicidade A Vila Mapa Vai passar E com Lourenço Nesta cidade Vem o Pierre Emocionar Em meus olhos Transbordar Conta de felicidade No espelho No espelho Água Perfete A verdade Com gestos de amor A fé e a amizade Se você olhar Sinceridade Quando tem um grande olho mordo Todo cuidado é todo Um banho de salvaço Para proteger Quem nunca cuidou da vida alheia Na janela É o Mbcã O BBB É cada volta É cada folha Dessa noite de alegria Sou minha Vou filmar você Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Loutou paixão Não sinto o Piero Seu me acerteu A Europa conquistou seu coração Olha aí quem chegou Meu escorpião Vavá Há pouco eu comentava aqui Que a escola recentemente Tocou o seu símbolo Há pouco tempo Era dois peixes Que representavam a escola E que agora passou a ser Um escorpião Inclusive Está aqui representado Nesse carro O Abre Alas Na escola É uma das Uma das obrigatoriedades Do Abre Alas É que ela traga O símbolo da escola E a Vila Mapa Ela incluiu O Abre Alas Inserido no enredo Então O O Abre Alas Vem com o escorpião Mas também já vem Dando a proposta Do enredo Já o primeiro A primeira alegoria Ela simboliza o Egito Símbolos e crenças E mitos O começo da história A porta estandarte Vem representando O olho que tudo vê Né E a primeira ala Festa do Carnaval Cor e luz Essas são as primeiras imagens Que a TVE está transmitindo Que a Vila Mapa está mostrando A comissão de frente Aparece nesse momento Os olhos de Osílis Vários olhos Essa é a ideia da Vila Mapa O olhar A importância Do sentido do olhar A Vila Mapa Quer trazer Para a avenida Esse significado Da necessidade De olharmos Terra à vista É a primeira É a primeira Mensagem Que o Que o marinheiro Navegante Quando avistou o Brasil Ele disse Terra à vista E mesmo a importância De resgatar isso A importância Do olhar As várias maneiras De se enxergar A vida E as coisas A Vila Mapa Está trazendo Desde o Egito Antigo Né Com o grande Deus Osílis Que era o Deus Responsável Pela visão Do futuro É a importância Na Vila Mapa E a comissão E a E a Primeiro setor Da escola Está retratando Muito bem isso A nossa Samba total Aquele abraço De um povo De colorido Novo Para envenençar Na história Na história Terra à vista O amor A conquista Mas não se engane Não se pegue É ilusão Se não enxerga o mundo Abra os seus olhos No óculos Da solução A Vila Mapa Vai passar De colorido Que essa cidade É o Piero Emocional Em meus olhos Transcordar Dona de felicidade Amapá A Vila Mapa Vai passar Em colorido Que essa cidade É o Piero Emocional Em meus olhos Transcordar Dona de felicidade No espelho Calma Reflete A verdade No gesto de amor A certo e a amizade No seu olhar Sinceridade Quando tem um grande olho gordo Todo cuidado é bom Um banho de sol grosso Para flambe Que nunca cuidou da vida alheia Cadela O é do campo O bebê É carnaval É carnaval Essa noite de alegria Sorria 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 Vou filmar você Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Doutor paixão Trouxe do Piero Seu olho acerteiro Amapá Conquistou seu coração Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Doutor paixão Trouxe do Piero Seu olho acerteiro Amapá Conquistou seu coração Olha aí quem chegou Veja A tanta beleza A mãe da natureza A se contemplar E nesse show de cor e louco História que segura O seu olhar Seja a identidade de um povo Ou um colorido novo Para embeleza Na história Na história Pega a vista O amor A conquista Mas não se engane Não se entregue A ilusão Se não encher no mundo Abra o seu fome No abono da solução Amapá A Vila Amapá Vai passar Em colorido Nessa cidade Vem o dinheiro emocionar Em meus olhos Transbordar Toda de felicidade Amapá A Vila Amapá Vai passar Vem colorido Nessa cidade Vem o dinheiro emocionar Em meus olhos Transbordar Toda de felicidade No abono Do infeliz O abono Reflete a verdade Um gesto de amor Afeto e amizade No seu olhar Sinceridade Quando tem um grande olho Todo cuidado é pouco Um banho de salganço Para proteger Quem nunca cuidou Da vida alheia Da javela O M-Camp O B-B-B É carnaval Cai na folia Nessa noite De alegria Sorrindo Vou filmar você Olha aí Quem chegou Meu escorpião Na primeira vista Brotou paixão Donzinho do Pinheiro Seu olhar certeiro Amapá conquistou Seu coração Olha aí Quem chegou Meu escorpião Na primeira vista Brotou paixão Donzinho do Pinheiro Seu olhar certeiro Amapá conquistou Seu coração Ao lado do camarote Da TV Agora A bateria Começa o seu trabalho Para a entrada No recuo Linha Como tem sido Esse trabalho Da bateria Como vem a bateria Este ano A bateria Da Vila Amaba Para mim Até o presente momento É a melhor bateria Que está passando aqui Uma bateria forte Vigorosa Privilegiando Os surdos De primeira Segunda E terceira Um trabalho Diferenciado Do surdo De terceira Dando uma cadência Mais potente Para o distrito Da escola Empolgando um pouco mais Porque é uma pegada Mais firme Essa da bateria Do escorpião Vavá E sobre essa evolução Da escola Evoluiu bem A Vila Amaba Esse momento De entrada No casulo Da bateria É um dos momentos Mais cruciais Onde a escola Deve se preocupar De não abrir Muitos claros E a Vila Amaba Ela está conseguindo Fazer um desfile Compacto E não deixando Assim muitos claros Na avenida Se preocupando Com uma boa evolução Ela conseguiu Cumprir um bom tempo De desfile Da arrancada Até a chegada Do casulo Está muito bem A coordenação Da Vila Amaba Outra coisa importante É a integração Do pessoal Do mestre Sala E da porta-bandeira O mestre Sala Vem representando E a porta-bandeira O amor À primeira vista E o papel Do mestre Sala É proteger A bandeira Ele é o beija-flor E ela é a flor E aí Dá pra dizer Que é o amor Do beija-flor Pela flor E aí O amor À primeira vista Está muito bem A ideia É muito bonita Quando tu coloca O casal De mestre Sala A representar Aquele primeiro Encanto Que se tem Por uma bela flor Que é O papel Da porta-bandeira E o mestre Sala Deve fazer A proteção Da bandeira A história Conta Que quando No início Do quesito O mestre Sala É porta-bandeira O mestre Sala Ele era o guardião Da bandeira Inclusive Lá nos anos 40 30 No Rio de Janeiro Era muito Era uma ofensa Uma escola Adversária Atingir o teu Pavilhão Por isso Que ele é O guardião Do pavilhão E o bailado Do mestre Sala Da porta-bandeira São os únicos Que fazem Esse bailado De apresentação Não só Às autoridades Mas ao público Presente Na avenida Aí o momento O momento Da apresentação Do mestre Sala Fundamental Esse é o momento Do julgamento Porque o espectador Está vendo agora O mestre Sala É porta-bandeira Se apresentando À comissão julgadora Que está bem Na frente Do casulo Esse é o momento Crucial Da apresentação Agora ela vem E apresenta A bandeira Ao corpo Dos jurados Apresenta A sua escola Este é A reverência Correta De uma porta-bandeira Em relação Ao pavilhão Que é O símbolo Maior Da escola Aquela mapa Evolui Certamente Terá Neste quesito A nota máxima Pela beleza E pela integração Do casal De mestre Sala E porta-bandeira Representando O amor À primeira vista Alain Alain Muito bem Alain Mais um pouquinho Da bateria Uma das grandes vantagens Das escolas De comunidade É a formação De uma bateria Própria Porque Toda aquela Agonizada Que faz parte Ali Fica um louco Para participar Da bateria Da comunidade Da escola Da comunidade As grandes escolas Alguma tem dificuldade De formatar A sua bateria Porque Aí já depende Que as pessoas Venham de outros lugares Para fazer ensaio E formar a bateria As de comunidade Não Pode observar Que todas as escolas Que tem a sua comunidade As baterias São fortes E essa É uma bateria Forte Uma boa Levada E com um bom Número de componentes A de parabéns A vira mapa Nesse quesito Aí E também A escola Que está evoluindo Melhor Até agora As outras Muito compassada Muito levadinha Essa não A escola Tem um ritmo Mais intenso E está mostrando Isso no Tocinei E agora Acabou a chuva Diferente das outras Escolas Que já passaram Por aqui hoje Ela não está sendo Prejudicada Então Eu acredito Que aquela chuva Deva ter prejudicado As entidades Que passaram antes Com chuva Principalmente na questão Instrumental Mas A mapa Não tem nada Que ver com isso Vai aproveitar Está com a sua comunidade Ali na arquibancada Quase A arquibancada Agora é o O destaque Da noite Quase que lotada Quase que totalmente Tomada E eu volto a salientar O pessoal da Lomba Do Pinheiro Da Vila Maba Que está ali Com certeza Bateria já está No recuo Por nós Agora passando O segundo carro Da escola A Lomba A história Guerra à vista Pra morar conquista Mas não se engane Não se pegue É ilusão Se não enxerga o mundo Abra os seus olhos O óculos A solução E a mapa A Vila Maba Vai passar Tricolorido Nesta cidade Vem o Pinheiro Emocionando Ele os olhos Deu voltar Toda de felicidade E a mapa A Vila Maba Vai passar Tricolorido Nesta cidade Vem o Pinheiro Emocionando Em meus olhos Tanto andar Toda de felicidade Do inferno Do inferno A alma Reflete A verdade Do gesto de amor A fé Que a habilidade Do seu olhar Sinceridade Quando tem um grande olho Gordo Todo cuidado É louco Um banho De saudades Para proteger Quem nunca cuidou Da vida A grande olho Da janela O Érican O VBB É carnaval Ganhar Fui Nesta noite De alegria Sou viável, vou filmar você Olha aí quem chegou Meu escorpião À primeira vista Brotou paixão Trouxe do Pinheiro Seu olho acerteu A BAPA conquistou seu coração Olha aí quem chegou Meu escorpião À primeira vista Brotou paixão Trouxe do Pinheiro Seu olho acerteu A BAPA conquistou seu coração Veja a tanta beleza A mãe da plena A se convida E nesse show de cor e luz História que seduz O seu olhar Seja a identidade de um povo Com o colorido novo Para envelhecer A história É racista O amor a conquista Mas não se engane Não se pegue a ilusão Se não enxerga o mundo Abra o seu varão No ápulo da solução E a BAPA A Vila BAPA vai passar E colorido Nesta cidade Veio que ele emociona Em meus olhos tão gorda Tanta de felicidade A BAPA A Vila BAPA vai passar E colorido Nesta cidade Veio que ele emociona Em meus olhos tão gorda Tanta de felicidade No espelho No espelho Calma Reflete A verdade No gesto de amor A fé E a amizade No seu olhar Sinceridade Vamos Olha só Eu tô que nem um príncipe aqui No meio das rainhas E do meu rei E a Unas de Vilama Pra tá passando ali E eu tô aqui que nem com elas Aqui ó Elas falaram que não tem que mostrar A bunda pra cá Botar pra lá Meninas, olha só Como é que faz? Você tava dizendo aqui Que tá com dor no pé Como é que faz Pra não ter dor no pé Nesses quatro dias de carnaval? Esquece Dor é psicológico Só isso É, velho Meu rei, meu rei Eu amo esse homem aqui Eu amo de verdade Meu rei Como é que faz Pra aguentar esses quatro dias de carnaval E ainda ter a entrega dos prêmios? É, na verdade Eu tava falando há pouco Todo mundo pergunta Qual é o segredo Qual é Quais são os cuidados Eu digo Que não tem nada disso Na verdade A gente apenas Retribui o carinho Que a gente recebe Do público Da imprensa Com vocês Eu digo sempre A corte Ela é movida Ela é mantida Dessa Dessa energia legal Que rola dentro do carnaval Por parte do público E por parte de vocês Da imprensa Vocês estão de parabéns A rainha Eu tô aqui com a rainha Que foi a rainha da Restiga E aí gostou da sua escola ontem? Nossa Com certeza Foi um desfile emocionante Foi um trabalho muito grande Durante o ano passado Então eu gostei Acredito que a gente Estou muito bem E tô logo Para ser meu resultado Eu também Eu tô aqui com essa menina Também Que é a segunda princesa Foi na canjinha Ela tem uma história Muito bonita Eu particularmente Estava torcendo por ela Falei isso pra ela Como é que foi pra você Naquele momento Quando anunciaram? Ai, chorei horrores Vocês viram, né? O quanto eu chorei E hoje tô muito emocionada Porque as escolas do Grupo Arco Tem bastante comunidade Que nem a da Sambapu Lá do Morro da Conceição Do Pinheiro Enfim Amanhã também a canjinha Morro do São José Em peso aqui E eu garanto Que vou chorar muito também Então vamos dançar um pouco, hein, meninas Vamos dançar Vamos dançar É pra você Tamo junto Alô, Alain Vai contigo, meu parceiro Muito bem, Vinícius Machado Está aqui Chegando próximo ao nosso camarote O terceiro carro da Vila Mapa Aí, Vavá O que representa? O que significa esse carro? O terceiro carro Fala do olho eletrônico O olho tecnológico O olho da tecnologia moderna Sorria Você está sendo filmado Hoje nós vivemos Um grande Big Brother Está todo mundo Espiando todo mundo Você está sendo filmado Está aí o carro O olho da tecnologia Infelizmente Ou felizmente Mas eu acredito Que perdemos um pouco Da liberdade No momento Que estamos Sendo invadidos Na nossa privacidade Mas assim como na mitologia Osiris Era o Era o Deus Do olhar Assim como na cultura africana O Orumilaia Que faz a deviação O olho de Orumilaia É o símbolo Oju Oju é olho O baia é rei O olho do rei O olho da tecnologia Hoje Domina o universo E nós estamos aí Sendo filmados E sendo até Tendo a nossa privacidade invadida E a Vila Mapa Não deixou de trazer Esse questionamento No terceiro carro Alan É, esse é o terceiro carro O último carro da escola Nós vamos acompanhar agora O restante Do desfile Daqui a pouco A bateria já vai sair Do casulo E a alma Reflete A verdade Do gesto de amor A fé Pia A amizade No seu olhar Sinceridade Quando Quando tem um grande olho gordo Todo cuidado é louco Um banho de sal Trasso para proteger Quem nunca cuidou da vida Aleia Na janela O épica O BBB É carnaval Não cai na folia Nessa noite de alegria Só via Vou filmar você Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Trotou paixão Torcito Pieiro Seu olho acerteiro A Vila Mapa Conquistou seu coração Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Trotou paixão Torcito Pieiro Seu olho acerteiro A Vila Mapa Conquistou seu coração Veja A Tanta Beleza A Mãe da Beleza A Bateria está saindo do casulo E nesse show E nesse show de glória A história tem sido O seu olhar Sente a identidade de um povo Com colorido novo Vai envelhecer A história É nazista O amor A conquista Mas não se engane Não se entregue É ilusão Se não enxerga o mundo Abra os seus olhos No óculos da solução E a Mapa A Vila Mapa Vai passar Vem colorido Nesta cidade Veio que ele Eu vou chorar Ele vai o tambor Abra qual a autoavaliação Da bateria Que nesse momento Está saindo do recuo A Vila Mapa Acaba de sair do casulo Que é um momento Significativo Também do desfile E desfilar Conseguiu Fazer um belo desfile Ela está aproveitando O tempo de desfile O último carro Agora está Na imagem da tela Sendo o encerramento Do desfile da Vila Mapa Que conseguiu Apresentar o enredo Conseguiu aproveitar O tempo de desfile Não deixou claros A Vila Mapa Se preocupou Com colorido E com uma distribuição De cores leves Embora o enredo Assim Um tanto quanto Abstrato Ela conseguiu Mostrar O que queria Ela Ela abordou As várias Situações Do olhar Deus da Grécia Antiga Até o olhar Tecnológico Como eu já havia falado Alam Tanta Beleza A Mãe Natureza A Mãe Natureza E nesse show de cores Espalha que se luz O seu olhar Sete a identidade de um povo Com colorido novo Para embeleza Na história Na história Terra à vista Do amor A conquista Mas não se ganhe Não se entregue A ilusão Se não enxerga o mundo Abra os seus olhos No ângulo A solução A Vila Mapa Vai passar E colorido Nesta cidade Vem o Pinheiro Emocionar A ação do desfile Muito bem Muito bem Estamos aqui Acompanhando o final Do desfile Da Unidos Da Vila Mapa Vavá O que tu achou Do desfile? Realmente A Vila Mapa Ela conseguiu Demonstrar O enredo Que ela se propõe Eu dissera Da importância Dos vários momentos Da entrada Da saída Do casulo Mas a Vila Mapa Aproveitou Inteligentemente O tempo De desfile O espaço De desfile As alegorias Dentro do padrão Do grupo intermediário A Atenderam Os quesitos É óbvio Que é necessário A entender Que o aporte Financeiro Não é suficiente Para se fazer Grandes Calmos alegóricos Mas É também Interessante Dizer Da garra Da comunidade Que veio Para a avenida Cantando samba Empolgada Dançando Sambando Os passistas A beleza Da rainha Da bateria E da rainha Da harmonia Desenvolvendo Os passos Agradáveis Com seu charme Com a sua elegância Com a sua beleza A Vila Mapa A Vila Mapa Olha Faz um bom trabalho Merece Estar no grupo Intermediário A E a comunidade Como nós Estamos vendo aqui De fato Tem ajudado Tem contribuído E tem dado O seu apoio Vamos chamar Agora a Fernanda Que está lá Na concentração Fernanda Contigo Minha querida É isso aí Estou aqui Na concentração A gente já está Aquecendo aqui Com a Acadêmicos de Niterói E o pessoal Da comissão de frente Já está prontinho Aqui Eu estou ao lado Do Alisson Que é o coordenador Da comissão de frente Alisson Qual é o tema Da escola E o que vocês Vêm representando É a pimenta A chegada da pimenta Que foi distribuída Para todo o Brasil Então esse é o tema Da Acadêmicos de Niterói E o que vocês Vêm de que? Vocês estão aí Com umas caravelas E tal Conta pro pessoal Onde é que se encaixa A história de vocês Na pimenta Nós somos os portugueses Que vem trazendo A pimenta Para todo o país Todo o continente Vem trazendo Para vocês Tem todo Da onde saiu A pimenta Distribuída para o Brasil E os outros países Agora para uma Comissão de frente Sair perfeita Como a gente vê Eu estava aqui Conversando com o Jonathan São muitas horas De ensaio Bastante Em torno de 5 A 6 horas Por dia Para chegar no dia Mostrar um belo carnaval No dia aqui Bom e a gente vai ficar aqui Então na concentração Para conferir daqui a pouco Esse trabalho Da comissão de frente E de toda Acadêmicos de Niterói É contigo Alan TVE Carnaval 2012 Cultura muda a sua vida Legal Obrigado Fernanda Pinha Qual a tua avaliação Ainda aqui Sobre o desfile Da Vila Mapa A minha avaliação É altamente positiva No sentido De que Para mim A melhor escola Em ânimo Que passou aqui Na avenida É a Unidos Da Vila Mapa Bateria firme Forte Com trabalho Forte De surdo De primeira Segunda e terceira Mas calcado nisso Porque Os tamborins Tem uma particularidade Quem toca tamborim Tem que ter o seu Tem que ter o teu tamborim A escola não fornece tamborim E isso é uma dificuldade A mais Para as escolas De menor aporte Mas acredito que Dentro da questão Da vontade Do ânimo Do samba no pé Para mim A melhor entidade Que passou até agora Aqui É a Unidos De Vila Mapa O samba também O samba vem com uma boa condução Na Vila Mapa A condução do Gegé Como eu citei anteriormente É um puxador experiente Formatou Uma harmonia Ali ao seu redor De uma gurizada nova Que canta a samba Que são compositores de samba Que conhecem bem E dessa forma Ele teve uma sustentação Que permitiu Que ele Flanasse bem Nesse bom samba Da comunidade Da Vila Mapa Falando em Vila Mapa Mandar um abraço Para Rosa Que é uma grande Torcedora Da Unidos Da Vila Mapa Desde o seu nascedor E tem certeza Que está ligadinha Na TVE Nesse momento Assistindo ao desfile Da sua querida Vila Mapa Alô Rosa Aquele abraço Muito bem Estamos aqui Acompanhando então O restante Do desfile Da Vila Mapa TVE Carnaval 2012 Estamos acompanhando Hoje O desfile das escolas Do grupo intermediário Estão comigo aqui O Vavá E também o Pinha Fazendo uma avaliação Uma análise Do carnaval O que tem achado o Pinha Até agora Do que tem visto Olha Antes de eu Deslocar aqui Para a Avenida Eu estava na minha residência Já vendo o trabalho Da TVE E as escolas Que Destilaram anteriormente E chamou a atenção Como salientou o Vavá A apresentação Do Comanches Pela peculiaridade Pelo diferencial Pela beleza plástica Das tribos Pela beleza Para a televisão Estava bonito Não sei o que eu vivo Pela apresentação Que fazem A encenação A encenação O bailado Que não são passistas São bailarinos O ritmo O ritmo do Zugné Não é O ritmo É uma característica E isso leva Até o público Da arquibancada A dançar E a TVE Transmitiu Muito bem isso A levada Dos índios Realmente E o Comanches É uma tribo Tradicionalíssima Do nosso carnaval Assim como os Boianazes Que são as resistentes Ainda O Comanches É da São José Lá do Morro Ali Morro da Cruz Tuca Santa Maria São José Uma grande comunidade Que engloba ali O pessoal do Comanches E depois Foi a passagem Da Imperto Sol Imperto Sol Não pude observar Muito trabalho Da Imperto Sol Porque eu já estava Em deslocamento Chegando aqui Vi o trabalho Da Praiana Gostei do brilho Da Praiana Me chamou a atenção Foram as cores As cores O Sérgio Ávila É muito bom Carnavalismo Inclusive estamos aqui Depois vamos conversar Com o Hélio Garcia Que é um dos diretores De carnaval Da Granmedicina Praiana E a Praiana Conseguiu Fazer uma coisa Que algumas pessoas Até estavam achando Difícil que a Praiana Pudesse realizar Que foi um bom carnaval Com qualidade Só achei Na questão Do do Cílio Da Praiana Um pouco assim Muito lenta A evolução E aí A bateria Te leva Por esse caminho O Samba Também vai dando Uma caída Mas na via geral O bom desfile Da Granmedicina Pra ainda É uma das candidatas Ao título E apresentou bem O enredo Através Dos fantasias Os cargos alegóricos Se ela teve algum pecado Foi no roteiro Na hora da apresentação Do enredo Que houve uma inversão Que eu não entendi Por que Mas no roteiro Que nós recebemos A porta-bandeira Vem do lugar Da pós-estandarte É Isso Se o jurado For rigoroso Ele pode penalizar A não ser Que tenha recebido Outro roteiro Diferente Que nós Acredito eu Que O fato inédito Até né Entre todas as entidades É Pra nós não Nós temos a tradição Do estandarte Do estandarte Do estandarte E algumas escolas Na Muamba Adotaram Mas no desfile Do grupo especial Nenhuma se arriscou A trazer O estandarte Atrás Da porta-bandeira Nós tivemos Alguma alteração Também Em relação A carros alegóricos Número de carros alegóricos Que no cronograma Estava como 4 E apareceram como 3 Mas Antes de nós Continuarmos Com essa nossa conversa Aqui Eu quero chamar A Fernanda Que está lá Na concentração Com mais novidades Pra gente Vai daí Fernanda Oi Alan Bom Eu não vou nem Me atrever A fazer aquela mãozinha Que o Vinícius fez Naquela hora Com a corte Eu estou aqui do lado Da madrinha de bateria Da Acadêmicos de Niterói Que vem pela primeira vez Na frente dessa bateria Né Tamiris? Isso mesmo Vem estreando como madrinha de bateria Uma grande responsabilidade Mas eu estou bem confiante E certa De que eu vou fazer um belo trabalho Em frente a minha bateria Bom Ela foi Fez parte da corte Né Do ano passado Como segunda princesa E aí como é que é esse ano Assim Vim já Com essa carga Assim né Com essa bagagem Sim Não A gente Eu fiz um belo trabalho Pela corte Representando Eu fui convidada Eu fui convidada Do carnaval Do carnaval Do carnaval O carnaval Se torna muito caro Se torna muito caro Mas eu acho que E até de investidores De empresas Para que a gente 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 consiga construir isso Eu não sei se tu tem essa informação Mas o que ainda estaria faltando Para concluir a realização da pista E mais Quanto tempo Qual seria o prazo Para termos essas obras Eu acredito que Com a Copa do Mundo Em 2014 Em Porto Alegre Se não aproveitarem Esse vínculo Essa deixa Essa oportunidade Onde estarão aqui Os grandes investidores Do Brasil E do mundo Eu acho que tem que ser a hora E eu acho que com certeza Quem estará governando o município E o estado Terão essa visão E eu tenho certeza Eu acredito muito nos políticos E eu tenho certeza absoluta Que isso vai acontecer Agora Para ti Este ano Tem sido um pouco diferente Em relação ao carnaval Porque Tu já foste Presidente da Restinga Mas anda namorando Com outras escolas Como tem sido essa relação? Na verdade Assim É algo muito Legal Eu sou fundador Do Estado Maior Como eu digo sempre Escrevi a primeira ata Do Estado Maior Levei grandes amigos Para lá Inúmeros E com o tempo Com essa construção toda De um trabalho Que eu consegui realizar Com uma equipe Que me acompanha E a gente conseguiu Ter um diferencial De harmonia geral E nos últimos cinco anos E nos últimos cinco anos A gente consegue ter Cinco Notas Dez Quer dizer As três notas Nos últimos cinco anos Em evolução Tivemos Três Estandardes de ouro Na Imperatriz E essa volta E essa volta Para a Restinga É gratificante Na verdade Nós tivemos Um problema De ordem Política interna E é natural Que as coisas Se desgastem ao tempo Mas na verdade Eu tenho uma felicidade Muito grande Porque quando eu fui Presidente Em 85 O meu vice-presidente Era o Brasil Que é o pai do Preto Aí eu voltei Em 2003 A presidência E o meu vice-presidente Durante cinco anos Com um trabalho Fantástico De assessoramento De apoio Ao meu trabalho Foi o Preto Que hoje É o meu presidente Então me gratifica muito E essa volta Eu acho que é uma sabedoria Muito grande E o Preto É uma pessoa Muito sensata Muito sensível E nós conseguimos Superar os problemas Que nós tivemos De ordem Política interna E eu estou muito feliz Na Restinga hoje Mas tinha um compromisso Já assumido Com a Academia de São A Praiana Que era fazer um trabalho Para que a Praiana Retornasse ao grupo especial Eu acredito que Nesse conjunto de trabalho Da minha equipe De harmonia geral Junto com os coordenadores Da Praiana Junto com o Gomes Que esteve comigo No departamento de carnaval O Bola O Marlon A gente conseguiu Desenvolver um bom trabalho Passamos muito trabalho Foi muito difícil A Praiana Com dificuldades financeiras Imensas Mas conseguimos Encontrar um grande amigo Um grande parceiro Que foi o grande investidor Da Praiana Que salvou na verdade A Praiana Que é o Miro Leal E com certeza absoluta Se o Miro Não estivesse na Praiana Eu não sei O que teria acontecido Embora a grande vontade De um abenegado Que é o Humberto Reis Mas escola de samba Sem investidor Sem parceiro Sem patrocinador Vai sofrer as dificuldades E o maior exemplo Do carnaval hoje A nível de patrocínio A nível de busca De investidores Que é uma escola Que a gente consegue Desde 2003 Fazer isso É o Estado Maior da Restinga A Restinga tem Todos os seus temas Patrocinados E já tem Para os próximos 2013 2014 Já temas patrocinados E aí o presidente preto Tem uma visão espetacular Com relação a esse campo Entendeu? E eu acho que a Praiana E as outras escolas Tem que partir Para os investidores E tem muita gente Querendo investir no carnaval Tanto é que a prova Que a Ibravin Que comprou oito camarotes Que fez um espetáculo De distribuição de espumante De vinhos Enfim Queria ser parceira do carnaval Mas tem que buscar E essa busca Graças a Deus A Restinga construiu E hoje nós já temos O Bamba buscando isso Imperadores Enfim Já temos Algumas escolas Trabalhando nessa linha De trabalho Mas tu já tem conhecimento De administração De uma escola Que participa Do grupo especial E também De uma outra escola Que participa Do grupo intermediário Como é essa diferença? Não A verdade Assim Eu Tive uma felicidade Muito grande Eu estive na Imperatriz Fui recebido Com muito respeito Com muito carinho Por muito amor Estive no Imperador Que era a maior Desversária na história Do Estado Maior E tive um trabalho Tranquilo Também com muito respeito Com muito amor Com muito carinho E agora Para a Praiana Da mesma forma Na verdade sim Para mim É um grande aprendizado Eu Na verdade Quando saí da Restinga Eu agradeço As escolas Que me receberam Que eu disse Que eu tive um asilo político E na Praiana Eu tive que botar Toda a minha força Todo o meu esforço Para que a Praiana Conseguisse fazer O trabalho que fez Buscar na empresa Tinga Na empresa Trevo E em outros parceiros No próprio Miro Leal A construção Financeira Para conseguir Realizar o carnaval Era janeiro A Praiana Não tinha realizado O barracão Era janeiro Nem as alas Entendeu? Então Eu acho que Que a gente conseguiu Contribuir muito Para a Praiana E na verdade É a diferença Na Restinga Eu tenho uma equipe Que trabalha para mim Na Praiana Eu tive que trabalhar Totalmente para ela Para conseguir desenvolver O trabalho que a gente desenvolveu Mas eu tive o apoio Da direção E eu estou muito feliz Embora muito cansado É muito difícil Fazer duas escolas É a última É a primeira vez Que eu faço duas escolas É a última vez na minha vida Vou lá cuidar Do meu estado maior Entendeu? Cuidar da minha casa Que eu conheço os atalhos Conheço os túneis E eu estou bem Estou feliz Foi um carnaval gratificante Muito obrigado Pela tua participação Boa sorte Bom carnaval E agora Eu quero chamar O Vinícius Machado Que está lá Na concentração O que tu traz Para a gente agora Vinícius Já estou aqui Com um casal De passistas Que é o Andy E a Sandy A academia de Niterói Já aqueceu O bicho vai pegar A fantasadinha deles Aqui está linda Maravilhosa E vai falando do fogo Vai botar fogo Na avenida Andy? Essa é a intenção É Niterói Vem para isso Vem para colocar Fogo nessa avenida Tudo preparado Sandy? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo Niterói na cabeça Então vamos botar fogo Na avenida É isso aí gente Vai lá Alan É contigo meu parceiro Aí Vinícius Machado Grande parceiro Com ele fizemos O encontro Do samba Um programa Que foi bem interessante Se tudo der certo Daremos continuidade A esse trabalho Bom Daqui a pouco Começaremos então Acompanhar o desfile Da Acadêmicos de Niterói É isso aí Pinha? É isso aí Acadêmicos de Niterói Que é uma escola Que já esteve No grupo especial E é de uma comunidade Enorme também Ali do bairro Niterói A escola ensaiava Anteriormente Numa praça Que ficava Totalmente tomada Pela comunidade Escola de comunidade E sempre teve muita força Bons sambas Bons intérpretes Era Acredito que ela deve ser A presidente da escola Agora que era Anteriormente a puxadora E sempre nos brindou Com um grande carnaval Acadêmicos de Niterói Acredito que esse ano Não será diferente O presidente é o mano O mano da Acadêmicos de Niterói Ela promete que Vai botar fogo no Sambódromo Sambódromo vai pegar fogo Chegou a Niterói Ardeno que nem pimenta O autor do enredo É Renan Duvick Bruno Conceição E foi desenvolvido Por Patrícia Fraga Vamos esperar Essa proposta Da Acadêmicos de Niterói De contar a história Da pimenta Ok Enquanto Acadêmicos de Niterói Não passa aqui na avenida Nós vamos assistir Um pedacinho Do Encontros do Samba Vamos lá A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se revez Seu canto se faz ilusir Podemos ouvir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem terra e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu ódio tá natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Liga pra lá Pra criticar Querendo desnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs Do seu ecoar O samba se revez Seu canto se faz ilusir Podemos ouvir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem terra e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu ódio tá natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Liga pra lá Pra criticar Querendo desnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Liga pra lá Pra criticar Querendo desnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Samba Muito bem Foram abertos os portões Neste momento Está entrando na avenida A Acadêmicos de Niterói A Acadêmicos de Niterói A Acadêmicos de Niterói A Acadêmicos de Niterói Canta Niterói Canta Niterói Sou Acadêmicos de Niterói Canta Niterói Do Acadêmicos de Niterói ALO ACADEMICOS! ALO ACADEMICOS! ALO ACADEMICOS! ALO ACADEMICOS! TEM QUE DEIXAR плUGr.. ÉSA ALEGRIA! VAMOS SACODE! 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 SACODE NITERÓIS! Chegou o Liderói, com a alegria do povo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vem sentir o calor, me abraça, me beija Amor, eu tô que tô, tô que nem pimenta Chegou o Liderói, com a alegria do povo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vem sentir o calor, me abraça, me beija Amor, eu tô que tô, tô que nem pimenta Mas hoje eu sei que vem, vem, do velho mundo Essa história que ocorre o seu paladão Acreditando estar nas Índias, na América Colombo foi parar, se deparou Com o fruto vermelho, vencida do reino Pimenta, oito e mesmo Na terra da tequila, faz mexicano feliz Arribou, o nativo cultivou A Europa conquistou Mexicano, mexicano as sensações que dão calor O português, o espanhol explorador Vai ver, não vem, vai, explorar este sabor Tem dedo de moça, quem vai querer, quem vai? É de caiena, é de leixeiro forte pelo ar Pra saber quem te é ardente, quem vai querer provar? É mal a guerra, eu quero ver, experimentar Tem dedo de moça, quem vai querer, quem vai? É de caiena, é de leixeiro forte pelo ar Pra saber quem te é ardente, quem vai querer provar? É mal a guerra, eu quero ver, experimentar Corres e combinações, corres e combinações Na culinária, dicas, variações Entre as civilizações, é cura É cura que atravessa gerações no Brasil Por isso, o índio negro de onde cozinhar No tabuleiro da manhã, manhã, manhã A carajinha, amor É de saúde, é de saúde Mescola vai passar, me cante pra te convidar Minha corja é forte, é meu fatua Sai olho corto, ninguém vai nos secos Chegou a liderança, a alegria do povo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vem sentir o calor, minha praça me beija Agora eu tô que tô, tô que nem pimenta Chegou a liderança, a alegria do povo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vem sentir o calor, minha praça me beija Agora eu tô que tô, tô que nem pimenta E mais onde esse que vem? Vem, no velho mundo E essa história que alguns roubam Acreditando em estar nas minhas Na América, com louco, foi fora Se preparou Comtruboeira, com esse dão do reino Se preparou Oi, primeiro Vem, no beijo Padre, rodou, tequila Vai mexicano, vem Vai limão O latimbo, pultimou Eu habica conquistou Mexicano Mexicano, as essas see-pourbalou O português, um espanhol, esnorador Vai, vem, vem, vai Revada, desce sabor Deitando de moça Quem vai querer que vai? É de caia, é de leixeiro, ponte pelo mar Eu sou o beguente, é de flete Quem vai querer provar? É malaguerra que eu quero ver experimentar Tem tênis de boata Quem vai querer que vai? É de caia, é de leixeiro, ponte pelo mar Eu sou o beguente, é de flete Quem vai querer provar? É malaguerra que eu quero ver experimentar Tôrris e combinações Tôrris e combinações Cunha culinária Minhas olhadas É cura, é cura, é cura que atravessa gerações no Brasil Dura o sul, o índio negro todo se cozinhou O tabuleiro da Bahia amanhã, a cara já ia morar É dentro de saúde, mas que ela vai passar Ficante pra te conquistar Minha coro já é forte, é meu pra tuar Sai olho gordo, quem faz o cegra Chegou a vida herói, a alegria do povo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vai sentir o calor, minha praça me beija Amor é o doctor, o que vem vivendo Chegou a vida herói, a alegria do povo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vai sentir o calor, minha praça me beija Amor é o doctor, o que vem vivendo Mas eu disse que vem, vem No velho mundo, essa história que abre o seu paladão Acreditando estar nas ilhas Na América, Colombo foi parar Se preparou Com o fruto vermelho, presida do reino Pimenta, Pimenta Na terra da tequila Para pescado o futebol Arriba Muratino, futebol A Europa conquistou Mexicano, mexicano, as rezações E não falou O português, o espanhol explorador Vai, vem, vem, vai Vai espalhar esse sabor Tem canto de moça Quem vai querer quem vai É de caer, é de lejeiro forte pelo ar Esse então é o início de desfile da Acadêmicos de Niterói, ela que foi fundada no dia 4 de abril de 1998 e é representada pelas cores azul, vermelho e branco e tem como símbolo uma coruja. Vavá, qual é a tua primeira avaliação desse início de desfile? A comissão de frente, ela vem representando os conquistadores que espalharam pelo mundo a cultura, o cultivo da pimenta. A pimenta circulou pela Europa, pelo Oriente, pela África e pela Ásia e a comissão de frente vem representando esses conquistadores que espalharam a pimenta pelo mundo e vem fazendo uma coreografia, desbravando outros continentes, outras terras e levando a fruta pimenta como um tempero fundamental nas várias culinárias pelo mundo. Basicamente, em todos os continentes, as várias qualidades de pimenta são utilizadas na culinária. E a comissão de frente da Acadêmicos de Niterói vem demonstrando exatamente isso. Outra característica da Acadêmica de Niterói é a voz feminina, a Luciara. É esta voz feminina que tanto sucesso faz, já fez o nosso carnaval e está tão ausente. Observe que os principais puxadores são homens. E a Acadêmica de Niterói há muito tempo valoriza a voz feminina. Mas a plástica da Acadêmica de Niterói é ótima. Veja a imagem, o conjunto das cores mostra bem a proposta inicial do enredo alo. A Luciara, inclusive, que é prima do presidente da escola, do Mano. É, ela é oriunda da própria comunidade. Ela se preocupa em ter essa relação com a comunidade. E ela faz um trabalho muito significativo na parte musical há muito tempo na Acadêmica de Niterói. Pinha, qual a tua avaliação desse início do desfile? Olha, no nosso primeiro encontro aqui na Visão, muito bom o início do desfile da Acadêmica de Niterói. E realmente o detalhe diferencial da Acadêmica de Niterói, como falou o Vová, é a Luciara, que é autora, compositora de diversos sambas de enredo da Niterói na sua trajetória. Esteve à presidência, na frente da presidência da Acadêmica de Niterói e agora retornou novamente a cantar o seu samba. Como intérprete principal, realmente, acredito que somente ela seja uma puxadora de samba oficial. Nas harmonias, agora, tem tido mais participação feminina, mas uma participação lá no apoio somente, né, Vová? Mas a titular... A voz feminina é fundamental no samba, né? O monarco diz isso, né? O grande monarco da Portela diz isso. Quem sou eu que não entendo nada para discordar. Agora, no nosso carnaval, quem não lembra do meu, da Marilena Montier, a Neuzinha da Restinga, né? E são... Chile e Machado. Chile e Machado. Foi uma grande ideia. Vitória Feijó, de São Paulo. Exatamente. As tribos, durante muitos anos, ainda conservaram a voz feminina. Mas nas escolas de samba, não. A Luciara é a representante maior da voz feminina no nosso carnaval. José, eu iria dizer que, em grande medida, essa voz feminina é geralmente utilizada como segunda voz, diferentemente do desfile agora da Acadêmia do Niterói, a voz da Luciara, como o primeiro intérprete da escola. E traz uma característica, né? Ela é compositora, né? Do enredo, da música. Ela é a compositora, acho que sim. Do samba. Do samba, né? De muitos, né, Vavá. Normalmente ela era somente a compositora amorco da Academia do Niterói. A maioria dos sambas da história da Niterói são de autoria da Luciara. A outra característica, símbolo da Academia do Niterói é a coruja, né? Acabou de aparecer ali o abre-alas e veja que a Niterói está inovando, Pinha. Ela colocou a bateria na frente do abre-alas. Do abre-alas. E isso é até um pouco arriscado. Porque o abre-alas tem a ideia de abrir a ala. E a Niterói quer chegar com a bateria o mais rápido possível, acredito, do casulo, posicionar-se para que a escola passe. Isso é uma inovação do nosso carnaval. É, porque vem ali na frente, trocou, o que se pode observar nos dois dias de carnaval do grupo especial, foi a ala de baiana sendo uma das primeiras alas e logo após o mestre de sala porta-bandeira. A Niterói inovou. Hoje aqui é uma noite de inovações no carnaval de Porto Alegre, né, Vavá? Exatamente. Até porque o Rio de Janeiro tem feito muito isso, né, colocar as baianas, né, estrada porta-bandeira, até por causa da velocidade do desfile. É, 80 minutos, 70 minutos para desfilar a duas, três mil pessoas e é preciso controlar e muito bem controlar o tempo. Mas a bateria, nem uma escola que veio grande ontem como a Restinga, não colocou a bateria na frente, ela veio no segundo setor da escola, acredito, para que ela pudesse até mesmo... Distribuir melhor o som, né, o som, o posicionamento da bateria em uma escola maior. A Academia Niterói não, está botando na frente e é uma inovação. A curiosidade é saber se a escola está grande, se tem um bom número de componentes, né. Estamos curiosos, né. Agora a gente ficou curioso mesmo. Agora o Vavá falou sobre a pimenta, como sendo representado aqui pela escola, a pimenta, que originou inclusive as grandes navegações. Lá tem uma caravela ali no carro, abre alas, que a gente pode ver. A pimenta, então, ela originou essas grandes navegações, porque os portugueses, como consumiam bastante carne, e como não havia um processo de conservação dessa carne, muitas vezes acabava estragando, né. Então precisavam das especiarias, da pimenta, no caso, para conseguir, pelo menos, tirar o gosto ruim da carne fora da conservação. O caminho das índias, né. O caminho das especiarias, os navegadores fazendo o caminho das índias, descobriram a base dos temperos na África e na Ásia, que a Europa não conhecia. E a pimenta foi um desses. A culinária asiática e africana utiliza a pimenta, que é um dos temperos mais utilizados, um dos condimentos mais utilizados nesses dois continentes. E os conquistadores que espalharam essa cultura da pimenta, e a comissão de frente, apresentando, representando exatamente isso. A preocupação dos conquistadores em levar ao novo mundo as descobertas culinárias dos outros continentes. Alan. Vamos acompanhar, então, mais um pouco da comissão de frente, da bateria e também do carro abre-aulas. E a civilização é cura, é cura que atravessa gerações no Brasil. Junto do Sul, do índio negro doce do senhor, do tabuleiro do banheiro, da casa de amor, tem menos saúde, na escola vai passar, picante pra te combustar. Minha corujão é forte, é meu patoar, sai olho gordo, ninguém vai no centro, Chegou o Niterói, a alegria do povo, vai pegar fogo, olha eu aqui de novo. Vem sentir o calor, me abraça, me beija, amor, eu tô que tô, tô que nem me lembra. A droga do Niterói, a alegria do povo, vai pegar fogo, olha eu aqui de novo. Vem sentir o calor, me abraça, me beija, amor, eu tô que tô, tô que nem me lembra. E mais outro cheque, vem, vem, do velho mundo, Essa história, Essa história que acusou o paladão, Acreditando em estar nas Índias, América Colombo foi para, se preparou, Com fruto vermelho, coesina do reino, Pimentão, Pimentão, Na terra da tequila, Vai mexicando o féril, Arriba, O cativo cultivou, A Europa conquistou, Mexicando a tensação, Se Deus falou, Português, Português, É maior o morador, Vai, vem, Vai, Espalhar esse sabor, Vem, Deus de moça, Quem vai querer afimbar, É de caia, É de nexeiro, Forte, Pelo, É só o beguente, É recente, Quem vai querer provar, É malagante, Eu quero ver experimentar, Quem é do de moça, Quem vai querer que vai, É de caia, É de nexeiro, Forte, Pelo, É só o beguente, É recente, Quem vai querer provar, É malagante, Eu quero ver experimentar, Polis e combinações, Polis e combinações, Da culinária, Minhas variações, Tem nasce militações, É pura, É pura, Que é tão dessa geração, O Brasil, Tira o sul, O índio é o meu nome do senhor O tamo ser o da banho O carajal e o amor O saúdo é bem do saúdo Mas cola vai passar E gante pra te conquistar Minha corujá é forte É meu patua Sai, olha o gosto Vem, 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 vem Chegou Niterói Da alegria do povo Vai pegar fogo Olha eu aqui de novo Vai sentir um gole Minha praça me beija Amor é o doitor Toque bem-vimento Chegou Niterói Da alegria do povo Vai pegar fogo Olha eu aqui de novo Vem, 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 vem Sentir o calor Minha praça me beija Amor é o doitor Toque bem-vimento Vem, vem, vem Do velho mundo Essa história Que é o São Paulo Acreditando estar nas índias Na América Todo mundo foi fora Se preparou com o fruto vermelho, o ensino do reino Pimenta, oi pimenta, na terra da tequila, faz mexicano o féril Arriba, o nativo continuou, a Europa complizou Mexicano, mexicano nas sensações que me dão calor O português, o espanhol explorador, vai, 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 vai Quem vai querer queimar, é de cair, é de leste, é cheiro, forte pelo ar Eu soube, é quente, é dente, quem vai querer provar É malaguerra, eu quero ver experimentar Tem pedro de moça, quem vai querer queimar É de cair, é de leste, é cheiro, forte pelo ar Eu soube, é quente, é dente, quem vai querer provar É malaguerra, eu quero ver experimentar Púris e dominações, púris e combinações Na solidária, fica as variações Vida e civilizações, é cura, é cura Que atravessa as eras, faz o Brasil No futuro sul, no índio negro, no índio No tabuleiro do banho Agora a genealora, é de perda e saúde Na escola vai passar, picante, prate e condição E agora o deporte, é meu patoar Daí, olha o gordo, ninguém vai dizer Chegou a vida herói, da alegria do povo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vem sentir no calor, me abraça, me beija Amor, eu tô aqui, tô aqui, dentro de minha mãe Chegou a vida herói, da alegria do povo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vem sentir no calor, me abraça, me beija Amor, eu tô aqui, tô aqui, dentro de minha mãe Mas eu achei que vem, vem do velho mundo Essa história Essa história que alguns são falandões Acreditando estar na cintiação América com louco foi para Se preparou Se preparou Com fruto vermelho, conhecida do reino Pimenta, foi pimenta Pimenta, na terra da tequila Vai mexicano o que? Arriba Arriba O nativo cultivou A Europa conquistou Mexicana Mexicana, sensações que doutorou Português O português, o espanhol explorador Vai, vem, vem, vai Espalhar esse sabor Tem dedo de força Quem vai querer rimar É de caí, é de lesteiro Pode pelo ar A pouco nós tínhamos aqui a imagem Do primeiro casal de Messa Sala e Porta Bandeira E agora se aproxima do nosso camarote aqui A bateria da Acadêmicos de Niterói A bateria da Niterói está me surpreendendo Boa bateria, malevada Tem os desenhos nessa entidade Os desenhos já são nos tamborins Tem um bom número de tamborins Que faz um desenho legal juntamente com o surdo de terceira Que faz uma marcação de uma levada mais rápida Mas quero salientar, voltando, retornando um pouquinho A beleza da Mestre Sala e Porta Bandeira Fantasia muito bonita Sendo apresentados pela Porta Bandeira do Estado Mas a Restinga que vem ali apresentando o casal bem trajado E dentro da temática da pimenta Botando fogo no negócio realmente Essa chegada da Acadêmicos de Niterói Se posicionou, entrou sem susto No recuo da bateria Sem susto nenhum Com tranquilidade E mantém o andamento Não caiu o andamento, né Vavá? Inclusive com algumas paradinhas Cheio de break, cheio de efeito a bateria Evoluiu bem a bateria da Niterói Ao ingressar no caso Há uma preocupação Isso deve ser uma das maiores preocupações Das escolas do intermediário A É de fazer a evolução Naquilo que as escolas do grupo especial Mais se preocupam Que são esses momentos cruciais no destino Há um pavor, né Vavá? Exatamente Há um pavor essa hora O bom diretor de carnaval É aquele que ele acerta nesse momento Por isso que a maior preocupação Dos organizadores do desfile Daqueles que fazem o roteiro É de neste momento A concentração A dar boninha geral Como chamam hoje O grupo de coordenadores das escolas É nesse momento E a Acadêmicos conseguiu Inovou Trazendo a bateria Antes mesmo do Abre Alas E agora Ela vai fluindo naturalmente Aqui na passarela Carlos Alberto Barcelos Do Roxo Muito bem Muito bem A bateria já está no recuo Pinha Tua avaliação? A avaliação maravilhosa Uma bateria bem tragédia Bem vestida E o carro Abre Alas também Um bonito carro Bem acabado A ideia bem desenvolvida Eu acredito que a Academia de Niterói Até esse momento Se tu aliar Alguns quesitos principais É uma das melhores entidades Está começando a empatucar o negócio agora Tem umas que já passaram Bem E agora Começa a vir Realmente as outras escolas Que querem voltar Ao grupo especial A partir de agora O bicho vai pegá-lo Então a Niterói está Realmente Botando fogo aqui E ardendo que nem pimenta Como diz A letra do samba Isso aí é que nem Aquela provinha da pimenta A gente vai ali Dar uma provadinha E corre para tomar um pouco d'água A Niterói está começando A esquentar o negócio Ela está cumprindo O que ela prometeu Ela vai esquentar a avenida Eu estava aqui Prestando atenção Na imagem da televisão Apresentando O primeiro carro alegórico Que são os navegantes Em história ardente O que representa É o engano Que proporcionou O descobrimento Da América No segundo carro alegórico Acadêmicos vai trazer Vai apresentar Um fruto medicinal Ou simplesmente Condimento E agusto paladar Que são as propriedades Da pimenta E no terceiro carro alegórico A força do patuá A crença De que a pimenta Também defende Contra o mal-olhado Contra o olho grande Quando a pimenta A pimenta A pimenta serve Para afastar O mal-olhado Isso é uma crença Trazida E desenvolvida Pela cultura afro A contribuição Do culto afro A cultura brasileira Muito bem Vamos acompanhar Então mais um pouco Da academia Só queria salientar Que o traje Da harmonia São mexicanos Onde a pimenta É mandala Comida mexicana Condimento Que um dos que mais usam É a pimenta A harmonia Da escola Está representando Esta parte Que está muito bem Representada No enredo Da escola Agora sim Vamos então Acompanhar mais um pouco Da Acadêmicos de Niterói Preparou Com fruto vermelho Coensina do reino Pimenta Foi pimenta Na terra da tequila Faz mexicano feliz Arriba O nativo futebol A Europa conquistou Mexicana Mexicana As sensações Que deu calor Português O português O espanhol Explorador Vai bem Vem vai Respala Esse sabor Tem dano de morder Quem vai querer provar Retica Eletile xero Forte pelo ar Dação Beguen de erollen De Quem vai querer provar É malag Cec Eu quero ver Experimentar Tem dano de morder Quem vai querer Corro De Cane Eletile xero Forte pelo ar Dação Beguen de erollen Quem vai querer provar É malag Cec Eu quero ver Experimentar Onde as polis e combinações Na culinária rica as variações Entre as civilizações É cura, é cura que atravessa gerações no Brasil Curo sul, pítulos negros, pôntulos Os barboteiros trabalhando Agora a gente vai ver Vendo saúde, na escola vai passar Me cante pra te confusar E agora o deporte é meu patoar Sai, olha o gosto, ninguém vai me secar Chegou Niterói, alegria do fogo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vem sentir o calor, me abraça, me beija Agora toque, toque, me empimenta Chegou Niterói, alegria do fogo Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo Vem sentir o calor, me abraça, me beija Agora toque, 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 me empimenta E mais antes que vem, vem do velho mundo Essa história que acusa o paladão Acreditando estar nas cintas Na América, com o povo, foi embora Se preparou com o fruto vermelho Coicida do reino, pimenta Foi pimenta Na terra da tequila Faz mexicano feliz Arriba O tativo futebol A Europa conquistou Mexicana Mexicana, sensações que deu calor Português O português, o espanhol explorador Vai, vem, vem, vai Descalhar este sabor Tem medo de moça Quem vai querer, quem vai É de caia, é de leixeiro Forte pelo ar Eu sou o veguente, é ardente Quem vai querer, quem vai É Malaguer Eu quero ver experimentar Tem medo de moça Quem vai querer, quem vai É de caia, é de leixeiro Forte pelo ar Eu sou o veguente, é ardente Quem vai querer, quem vai É Malaguer Eu quero ver experimentar Corres e combinações Corres e combinações Na culinória Brincas, variações Quem vai civilizações É cura É cura Que atravessa gerações No Brasil Por o sul O índio negro Conte com o senhor Do tabuleiro Da manhã A cara já me aborou É tempo, saúde É tempo, saúde Na escola vai passar Brigante pra te conquistar Minha coragem é forte É tempo atuar Daí olho gordo Vem, vem, vem Chegou Niterói Na alegria do povo Vai pegar fogo Olha eu aqui de novo Vem sentir o calor Minha braça me beija Agora eu tô que tô Tô que nem pimenta Chegou Niterói Na alegria do povo Vai pegar fogo Olha eu aqui de novo Vem sentir o calor Minha braça me beija Agora eu tô que tô Tô que nem pimenta Mas hoje eu sei que vem Vem, vem, vem Do velho mundo Essa história Essa história que alguns são faladas Acreditando estar nas lindias América Colombo foi fora Se preparou Se preparou Com o fruto vermelho Coincida do reino Pimentão Oi Pimentão 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 Na terra da tequila Vai mexicano feliz Arriba 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 O nativo futebol A Europa conquistou Mexicano As sensações Que deu calor Português O português O espanhol Explorador Vai, vem, vem, vai Espalhar este sabor Vem, tinta Cobir Coincida do reino E Yp Que bem Que bendito ido Coincida do reino Música Ter fé na cobertura do Carnaval 2012 Estamos acompanhando o desfile da Acadêmico de Niterói E lá no encontro do samba, quando eu conversava com o presidente, o Carlos Augusto Tomaz, o mano E eu perguntava pra ele, mano, se tu pudesse escolher algum fato marcante da escola, o que tu diria? Daí ele me falou de um fato marcante que aconteceu em 2003 Quando o desfile era lá na Augusto de Carvalho O que aconteceu no temporal e quando os carros estavam sendo levados para a concentração Mas ele falou que deu tudo certo A Acadêmico acabou saindo vitoriosa naquele ano do Carnaval de 2003 O tema daquele ano era reisado Bom, aqui do nosso lado estão passando a ala das baianas E em seguida já está se aproximando aqui o terceiro carro alegórico da escola É isso mesmo, Rafa? A ala das baianas que representa as negras que puteiras A representação da culinária brasileira Também tivemos as alas que representam o sonho Sonhando com as índias que acordaram da América Os nativos das tecas também já passaram Os maias Isso é importante porque a Niterói Quando ela foi descrevendo o seu roteiro Ela foi colocando os vários momentos As várias partes do universo Do continente Que a pimenta chegou e influenciou a culinária Dos aztecas Das índias Aos aztecas Passa pelo Chile E chega no Brasil Na representação das negras quituteiras Que foi a ala das baianas Agora estamos vendo o terceiro carro Que é o fruto meridional Ou simplesmente o condimento que aguça o paladar Esse é o terceiro carro Que vem apresentando Uma vez que o Abre Alas É o terceiro carro que conta o enredo Mas o Abre Alas Aquele que tinha coruja Deu um panorama do enredo como um todo E agora a Acadêmico vai especificando A sua proposta de roteiro e de enredo Para os telespectadores E para o público que se faz presente aqui Na passarela Carlos Alberto Marcelo Alão A bateria agora está se posicionando Para sair do recuo Neri Caveira E eu gostei muito Da concepção Dos carros Alegórios que estão contando o enredo E o detalhe Sobre os carros alegórios Que são bem feitos Bem acabados E as fantasias também De Alas Não são grandiosas Mas são fantasias Bem acontento Contando o enredo Nas fantasias E acredito que Com essa levada firme E gostosa da bateria O canto da Luciara E a sua harmonia Que são os mexicanos ali Juntamente Agora a bateria A harmonia É tão perto do Pessoal que representa Uma ala Acredito que da Bahia Onde aqui No Brasil Tem a representação Mais forte A termos de pimenta Pimenta baiana Baiana É quente É arretado E come muita pimenta A Academia de Niterói Se credencia A ser uma das grandes escolas A destinar Nessa noite Do intermediário A Palavras da Luciara Aí temos imagens Dela então A intérprete Da Acadêmicos De Niterói Que tranquilidade E que vozerão Que força Que potência Vozerão Tranquila Experiente Na arte De cantar Samba em enredo E até não sei Se ela participa De algum pagodinho De algum samba No fundo de quintal Mas se falar Em samba em enredo Chama a Luciara Que ela vai É hein Vavá Realmente Ela tem essa capacidade Essa qualidade De construir O samba E ela coloca o samba Na voz dela No tom dela Na levada dela Na levada dela E ela vai Nessa tranquilidade E montou Um belo grupo De harmonia A musical Que eu percebi Que eles faziam Uma base Um coral Dando uma Uma tranquilidade Uma deixa Dando uma deixa Sempre pra ela Pra ela Pra ela Poder desenvolver O trabalho dela Acadêmicos É também Uma bela escola Que passa Nesta noite Pinha É muito gratificante A gente poder Assistir Pela TVE O trabalho Da Acadêmicos De Niterói Desenvolvendo Agora A preocupação Do último carro A força A mística Mística Da pimenta No desenvolvimento Cultural Do Brasil E a Academia E a Academia Niterói Consegue Conseguem desenvolver O enredo Delas Muito bem Apresentado Até o momento Até as fantasias Tinha Mostrando O enredo Ali E também Quero salientar Nós falamos Das arquibancadas Quando passou A Vila Mapa As arquibancadas Tinha um público Muito maior Mas a Niterói É distante Um pouco Daquita de Porto Alegre Da capital Do Porto Seco Então o que o pessoal Preferiu fazer Está em casa Curtindo pela TVE No melhor camarote Do mundo Que é a sua sala Estão todos ligadinhos Na TVE Lá no bairro Niterói Lô Niterói Aquele abraço É importante falar A TVE Está aqui Num esforço Os profissionais Da casa Se aliaram Com a direção E resolvemos Fazer aqui Um trabalho coletivo Estamos em torno De 40 profissionais Nessa cobertura Do Carnaval 2012 Aqui direto Da pista Do Porto Seco Acompanhando Toda essa festividade Sabemos Que os desfiles Desta noite Não são Não são equivalentes Ao desfile Do Carnaval Especial Onde as escolas Têm o suporte financeiro Um pouco melhor Que podem Priorizar um pouco mais Suas fantasias Os seus carros Alegóricos Ornamentar Mais Mas As escolas Estão aí Com as suas dificuldades E levando o Carnaval Adiante Levando o nome Da sua escola Adiante Mais um pouquinho De Acadêmico Niterói Muito bem Estamos finalizando agora O desfile O desfile da Acadêmia Em Niterói Nós vamos fazer um breve intervalo Já voltamos Não sem antes Lembrar que TVE Está aqui Na cobertura Do Carnaval 2012 Cultura Muda sua vida Fique com a gente Quem vai querer que vai É de E aí Tchau.